Seguinte rapaziada, o Raze Piece atualizou e junto com essa atualização aí chegou o novo Boss Ride, o Katakuri. Então hoje eu vou tá explicando aí pra vocês como faz pra tá spamando ele e caso vocês gostem deixa aquele likezão e vambora. Bom velho, hoje eu tô aqui no jogo pra gente tá enfrentando aí o novo Boss Ride que chegou aqui no Raze Piece, o Katakuri velhos. Bom, eu vou tá tentando explicar aqui tá da melhor forma aí pra vocês não se perderem mano, pra não ter nenhuma dúvida tá de como faz aí pra conseguir a Sword dele, o Cachecol e tudo mais, beleza velhos? Cara, pra gente tá conseguindo aqui dar spawn no Katakuri a gente precisa de 10 Donalds, 1 Mirror Fragment e 50 gemas. Agora eu vou explicar aqui pra vocês como a gente consegue esses itens tá? O primeiro de tudo cara, pra gente conseguir os Donalds aí né, a gente consegue nas 3 novas ilhas aqui ó, tanto na ilha de 3100, na ilha de 3300 e na última aí também que lançou mano. Porém entre as 3 ilhas rapaziada, onde eu consegui os Donalds aí mais fácil né mano, foi bem nessa ilha aqui ó, na ilha de 3300. Eu achei inclusive, deixa até eu ir lá cara, pra vocês verem como que é a ilha. Inclusive, pra quem não sabe onde é a ilha mano, é só a gente vir aqui reto tal, vocês olhem aqui pra essa pedra ó, e só vocês fazerem isso daqui mano ó, só seguir aqui esse caminho que vocês já conseguem chegar lá na ilha muito fácil tá? Beleza, já tomo aqui na ilha e cara, eu fiquei bem aqui tá rapaziada? Nesses NPCs aqui, sério eu conseguia, eu conseguia não né cara, eu consigo matar eles bem fácil ó, tomo aqui já esses, essa skill. Depois eu salvo aqui e já era ó, até droppou ali umzinho mano, deixa até aqui eu tirar a print. Velhos, eu não sei se é porque esses NPCs aqui mano, se parece com um Donald e daí droppa mais fácil tá ligado? Mas pra quem não sabe tá, a porcentagem dele mano, é de 1% de droppar tá cara, cada Donald aí. E é impossível droppar 2 tá ligado? 5, sei lá mano, sei lá, tu mata um NPC e droppa 5, não dá tá ligado? É muito difícil, então os 10 Donald a gente vai conseguir ali, que inclusive ó, eu já tenho aqui ó, eu tenho 39 né mano aí pra falar pra vocês. E agora a gente precisa ir pra próxima ilha, pra pegar o fragmento aí do espelho mano. Que pra quem não sabe aí, a gente consegue na última ilha mano, no level 3450, bem essa daqui da frente tá? Então acho que não tem nenhum erro mano. Já cheguei aqui na última ilha, onde a gente vai conseguir o último fragmento também né, pra gente conseguir spawnar o Katakuri. Que cara, depois que você chegar aqui mano, a gente só tem que entrar aqui nesse salão grandão, tá ligado? E bem aqui vai ter o boss da Big Mom velho, olha aqui ó, o Soul Boss cara, acho que, bom, ele vai simplesmente droppar ó, esse fragmento aqui ó, do espelho rapaziada. O espelhinho quebrado, que é 1% também tá, da gente conseguir droppar e diferente dos Donald a gente não consegue colocar na mochila, tá ligado? Bom, eu fiquei aqui farmando sozinho tá mano, e pra ser sincero demorou bastante tá, não vou mentir pra vocês não. Então, sei lá, tenta farmar aí junto com um amigo, tá ligado? Que talvez vocês consigam também. E só lembrando que eu tô no level máximo tá rapaziada? E cara, eu vim aqui antes tentar droppar esse item e eu não consegui mano. Então, talvez só droppe depois que você estiver no level máximo, igual ao Orb do Kaido lá né, pra gente conseguir enfrentar ele velho. Mas depois que a gente conseguir isso daqui mano, a gente vai ter que voltar lá pra ilha de novo. Deixa eu até mostrar aqui ó, pra essa ilha aqui de level 3300 de novo, porque é lá onde fica o portal pra gente spawnar o Katakuri. Já voltei aqui pra ilha tá, de level 3300 e cara, o NPC que a gente vai falar aí, fica bem aqui atrás ó, dessa árvore aí mano. Bem esse maluquinho aqui lunariano né, que tá com mais asas aí de maluco. Mas enfim, é só a gente apertar aqui E, calma, deixa eu até virar aqui o mano pra não dar erro, tá ligado? Então, apertar aqui o E, eu falei aqui com ele de novo mano, e pra ele liberar o espelho, ele pediu 10 Donalds. Então, só vocês aqui também aceitarem, caso vocês tenham e, olha aí mano, nossa meu Deus, eu vou entrar em, vou entrar que já é de haki velho. Ih não, calma, eu tenho que apertar o E ó, toma. E aí, vou teleportar, nossa mano, olha só isso, caraca que bagulho maneiro velho. Deixa eu até tirar aqui, cadê o Katakuri, olha aqui o Katakuri mano, eu vi ele sem haki cara. E o que é esse doido aqui? Pescador de massa? Nossa, eu acho que quando eu falar com ele, eu vou spawnar o Katakuri hein mano. Velhos, eu tava aqui com o Koji, e ele não conseguiu entrar no portal junto comigo rapaziada. Porque, eu acho que é sozinho tá, que a gente tem que enfrentar aqui o Katakuri mano. Infelizmente, aí né rapaziada. Então, quando vocês fazerem com um amigo, já deixa já ele avisado tá, pra sei lá mano, ele não ficar farmando aí de bobeira tá. Ah, e eu quase esqueci de falar do hate drop dele cara, foi mal mano. O tridente aí, que ele dropa, é 50%, tá. E o Cachecol dele, é 10% de chance velhos. Eu ainda não sei, tá, os atributos direito, mas... Enfim, vamos ver aqui, porque já tá demorando demais, tá mano. Olha, eu vou spawnar aqui com ele. Agora é a parte que ele pede 50 gemas, né, pra tá spawnando aí. E eu vou aceitar aqui cara. Pronto ó, aí ó, parou, já que já spawnou. Será que ele me ataca, só do chegar perto mano? Espero que não, porque eu quero tirar uma printzinha. Olha aí o homem. Caraca. Nossa, olha aqui em primeira. Nossa, esse cara aqui é bom, tá. Nossa, muito bonito velho. Então, vamos logo aqui enfrentar ele né rapaziada. Espero que ele não seja tão forte assim mano, esse Katakuri. Porque, nossa, ele não é muito forte velho. Olha só como é que já tá a vida dele. Será que ele não é muito forte ou é a Gomo que é muito, tá ligado? Muito quebrada cara. Aqui é a vida do boss. Olha como é que já tá a vida do boss, tá ligado? 70% mano. Ó, toma aqui. Toma também mais esse. E cara, isso agora que eu tô vendo aqui né, já que é 50% mano. Tem uma grande chance tá, de eu conseguir os dois itens de primeira cara. Pelo menos ali cara, o tridente eu consigo pegar, tá. Porque, enfim, é 50%. Eu tenho o 2x drop, então vai acabar virando aí 100%, tá mano. Deixa eu transformar aqui no gear 4 mano. Pra né, virar, lembrar a luta que eles tiveram. Nossa, nem sei mais como é que usa. Toma. Toma aqui também, ó o clique. Toma. Ale, coisa boa. Isso aqui ó, o V. E agora aqui, o B mano, o King Kong Gun. Toma, caraca maneiro. Toma. E aí, será que ele vai agora? E foi mano. Eu consegui ganhar só o tridente, tá. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês velho. Aqui, cadê. Aqui, o tridente rapaziada. Caraca mano. Deixa até eu testar ele aqui dentro logo, pra ver como é que fica. Inclusive, ativar aqui o haki. É, ele fica um pouquinho normal né mano. Deixa eu ver aqui as skills, como é que é o Z. Caraca. Nossa, que dash mano. Nossa, eu tenho que testar isso daqui no NPC urgente ó. Toma. O dash. Tem agora o X ó. O que que o X faz? Ah, beleza. Finca o tridente no chão né. Calma, deixa até eu falar aqui com ele de novo. Eu já pensava que eu ia conseguir enfrentar o Katakuri de novo velho. Isso daqui seria insano ou não? Nossa, eu tenho que esperar duas horas hein mano, pra eu conseguir enfrentar o Katakuri de novo rapaziada. Pior que agora eu não sei se eu tenho que ficar duas horas aqui dentro né, pra eu enfrentar ele de novo. Ou se eu posso sair mano, e depois eu voltar, tá ligado? Velho, eu vou falar aqui pra vocês que eu até ia esperar tá mano, duas horas aí né, pra eu enfrentar o Katakuri de novo. Sendo que sério, é muito tempo mano. Meu Deus. E enquanto eu tava aqui esperando velho, eu acabei descobrindo ó, que eu consigo sair e ficar voltando aqui. Sempre que eu quiser, tá ligado? Ó, eu venho aqui nesse negocinho aqui ó, aperto o E. Pra eu sair aqui né mano, do mundo aí do espelhos e... Cara, olha isso, eu consigo voltar de novo, tá ligado? Sem precisar pagar absolutamente nada mano. Isso daí acabou de me dar uma grande ideia tá cara? Eu vou tentar entrar aqui num servidor público, depois que eu testar aqui nos NPCs. Pra ver se eu consigo enfrentar ali o boss de novo, tá ligado? Do Katakuri. Mas deixa eu só fazer aqui um showcasezinho rapidão aqui no NPC né, que esse daqui ó, é o Z ó, que é aquele monte de dash. Eu não sei tá, se eu vou jogar muito pra longe. Hum não, pô, eu passei direto hein mano, eu achei que eu ia jogar ele muito pra longe cara. Tá, beleza, aqui eu finquei a Sword no chão né, deixa eu ver. Mas agora que eu já mostrei aqui pra vocês a Sword, vamos voltar lá num servidor público velho e ver se eu consigo entrar aqui no mundo dos espelhos num outro servidor. Mudei aqui já o servidor velho, olha aí, já tem até gente já me mandando o grupo, olha aqui como é que tá o serve. Então vamos tentar entrar aqui de novo pra ver se eu consigo. Eita, sepa que eu consigo hein, será que eu consigo? Nossa, eu consigo entrar velho. Agora só resta a gente saber se o NPC vai falar com a gente né cara, isso... E sei lá mano. Ah, fala, 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 fala que dá, beleza. Toma aí cinquenta... Ah, ainda tem que esperar o tempo hein cara, ó. Noventa e um minutos aí pra eu conseguir enfrentar velho. E eu acho que isso daqui é no mapa todo tá mano. Por exemplo, alguém veio aqui, enfrentou o Katakuri e aí vai tá girando ali mano, duas horas. Se outra pessoa entrar aqui pra enfrentar ele, ele não vai tá spawnado, tá ligado? Vai ter que esperar as duas horas do cara que enfrentou ele antes mano. Mas bom, eu acho que o vídeo foi esse mano, e muito obrigado tá, por quem acompanhou a gente até aqui o finalzinho. Espero aí que vocês tenham gostado tá cara, e eu até ia tentar pegar o cachecol, mas como eu já disse, duas horas é muito tempo mano. E pra ser sincero eu não tô com tanto tempo assim, porque já é de madrugada né. Então, bom, valeu aí tá, por quem acompanhou até aqui e valeu aí cara, até a próxima, fui!